Com a queda nas vendas de passagens, as companhias aéreas amargaram prejuízos durante a pandemia. As regras de reembolso mudam e empresas ganham um prazo maior para restituir clientes de voos cancelados. A medida vale para passagens compradas entre 19 de março e 31 de dezembro deste ano. Cada companhia aérea tem o seu processo para reembolsar o valor pago. Antes da lei, as empresas aéreas estão até 30 dias para pagar o reembolso. Desta vez, o consumidor vai precisar esperar. No entanto, a nova lei estabelece correção monetária do valor pago pelo cliente com base no índice nacional do preço ao consumidor. No caso de desistência de voos, são aplicados os mesmos prazos para reembolso das passagens. A diferença é que a empresa está autorizada a cobrar encargos previstos em contrato. E se o cliente optar em remarcar a passagem, não é cobrada nenhuma multa. As agências de viagens também sentiram o impacto da pandemia nas vendas de passagens aéreas. As restrições por causa da doença afastaram os clientes e as poucas operações são feitas de forma online. Gradualmente, a gente vai sentir até o fim do ano os efeitos, mas eu acho que eles vão, aos poucos, saindo de cena e voltando ao natural que a gente tanto deseja, que as pessoas comprem e viajem. O titular da delegacia especializada em crimes contra o consumidor explica como proceder para ter os direitos garantidos. Na ouvidoria ou no telefone da própria companhia aérea, formalizar sua reclamação, seu requerimento. E se não for atendida, contento, que tenha o número do protocolo, que tenha o hábito de gravar a ligação com aplicativos gratuitos que você baixa no próprio celular e comparecer na delegacia do consumidor com esse protocolo. As empresas também devem oferecer ao cliente a substituição de um voo cancelado por um novo serviço na forma de créditos. Em caso de cancelamento do voo por parte da companhia, ela é obrigada a acomodar o passageiro em um novo voo. Mas enquanto as empresas ganham com um prazo maior para a devolução dos valores, como fica o consumidor? Muito melhor porque você cancelar e aguardar esse estorno, já que o prazo agora é bem maior para a companhia te estornar com algum tipo de prejuízo, é você remarcar. Obrigado.